Este é o Big Brother. Hoje é o dia da mãe. Tenho uma surpresa para si. Ah, não acredito. Estou a fazer um vídeo. Olá filha. Que fofa. Quero dizer-te. Hoje. Só vocês. Neste dia da mãe. Que amo tudo. Olá Daniel, meu querido. Neste dia especial, sim, estou aqui. É um dia que tu também nunca te esqueces. E estou aqui para deixar o meu e o nosso apoio. Meu filho, hoje é dia da mãe. Apesar da distância, está sempre aqui no meu coração. Sei que és uma filha batalhadora. Espero que consigas atingir os seus objetivos. Deus te proteja e abençoe. Força e beijos da tua mãe. Ah, obrigada mami. Para ti também. Estamos ansiosos por ver esse teu desempenho agora quando foste para a casa. Desta vez com muitas saudades. Seja feliz no meu amor. Adoro. Beijinhos. Desejo-te muita sorte para o futuro. Um beijo do tamanho do mundo. E outro aqui, Dayano. Um beijo. Força, filho. Porque estamos todos com o filho. Agora é a sua vez de enviar uma mensagem. Surpreenda à sua mãe. Ei, mami. A flor do teu jardim. Quando costumas nos chamar. Está ótima. E passou por aqui para te dar um feliz dia da mãe. Ai, feliz dia da mãe. Eu sinto-me tão grato por ter como mãe, como mulher, como confidente e como amiga na minha vida. Eu estou estufado com este presente da tua parte. Juro que estou. Olá, mãe. Gostei bastante da mensagem. Não esperava outra coisa de ti, claro. Sei que estás sempre aqui para mim. Nunca me falhaste em nada. Tenho sorte de ser o teu filho. Acho que não tinha mãe melhor para ter no mundo. E feliz dia da mãe. E um beijinho grande para ti, mãe. Tchau.